Cadê o... Tá. Ah, agora dá pra calma, tá? Eu tenho... Eu não tinha pra onde ir. Eu só corri pro meio. Daí eu peguei as duas maraudas. Eu fiquei tipo, mano, eu tô cercado. Se eu ficar aqui, os dois me comem um pela frente e um por trás. Se eu ir pra lá, o cara me come. Se eu ir pra lá, o cara me come, só que menos porque ele é pior. Daí eu fui pra lá. Daí... Daí eu fui dele seco. Mas o que que ele faz? Ele toma uma porra de uma invi. Daí tipo, eu fui comer a gap, porque o outro ele atrapalou. Daí nada ele apareceu na minha frente. E eu virei uma árvore de natal. E eu virei uma árvore de natal. Um tanque de doubles recebado. Ah, nossa, por que que parei o invasão, tá? Me dá um pouco de ferro. Eu não lembro o que vale. Vale tipo, leather, water, vale escada, vale esmeralda, só vale side e depois vai de break. Vale cabe-chique, vale cabe-chique. Nossa, eu vou abusar muito do meu hype. Meu deus. Puta que pariu, olha a defesa deles. Eu achei não vale o tempo inteiro, não sei. Ó, cê vai ver, cê vai ver. Quer ver? Eu vou vedar os dois. Ah, não, eu voedei só um. Não, não voedei ele. Meu deus. Peraí, eu tinha uma ideia. Pô, pode dar ruim isso aqui, mano. Tão os dois aqui. Eles vão dropar. Eu vou subir assim, mano. Eles vão querer muito pular embaixo de mim. Pulei em mim, pulei em mim. Caralho. Tomamos. Ó, eu matei, eu matei. Tá o outro vivo só. Ah, é. Ele só subcretei, ele não subcretei. Ele não teve, não teve, não teve, não teve, não teve. Ele tá vindo atrás, só tem. Opa, boa. Ah, não matei. Joga. Se eu deva um, se eu deva um. Oh, cuidado. Ah, ele me estampou e eu tomei. Eu vou subir nele logo, eu vou subir nele logo. Opa. Opa. Eu matei, matei ele. Eu matei ele, matei ele. Só me nele logo. Opa. Opa. Não. Eu morri de não tá perdido. Eu deixei ele, eu deixei ele cair, ele morreu. Já já. Eu tô sendo, tipo, totalmente carried. Depois vou trocar a rota desse lag pra ver. Tá caro. Ah, eu dei dano nele. É isso. Vou e dei um, vou e dei um, vou e dei um. O que não tá valendo. Nossa, eu vou comprar um novo item. Acho que não vale. Não, não vale. Provavelmente não vale. Existe, tipo, uma máquina de void. Pô. Pô, vale esmeralda, né? Vale, vale. Ai, caralho. Ó, eu vou segurar, você pega esmeralda aí, se eu recebo. Mas vale invisibilidade? Não, só depois de uma dois. Deixa eu comprar lá. Vale bola de fogo, confirmado. Ah, não consegui matar. Não consegui cuidar os dois. Nice. Ah, não que ele rebateu, cara. Ah, não que ele rebateu. Nem me fudendo, cara. Ai, porra. Tentei que fazer space tap. Não é que isso é muito difícil. O outro tá aqui, o outro tá aqui. Calma aí. Eu dei um hit, né? Nossa, doido. Caralho. Vai ser patas. Tá atacando muito. É, eles levaram agora. Vambora. 2x2, Ft, salve. Eu posso dropar esse, Ronaldo. Vem, 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 vem. Ah, por que eu não posso colocar bloco aqui, mano? Eu sou anti-cabe. Pega, 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 pega a gap. Pega a gap. Anti-cabe. Oh, oh, oh. Você tá com... O que foi que... Tá, tá cansado, sabe? A gente tem que... Meu Deus. Cuidado, uma hora você não vai... Eu não tive isso. Agora é só falta, agora é só falta, só falta. Só falta... Ó, o bridge é bypass, é isso. É isso, né? Fui. Não foi. Matei! Salve! Matei! Não! 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 Tá, peraí. Eu tenho muito boa inveja. Vai, salve. Você consegue não tomar double hit direto pra eles. Eles foram logo, eles foram logo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pegar a armadura pra mim. Ah, é óbvio que ele vai me voidar, ele vai conseguir pegar o hit. Cadê a proteção? Não, salve, você tá muito lento, pelo amor de Deus. Eu tô pegando muita armadura, eu peguei armadura pra mim. Pronto, protegi. Protegi, agora eu tenho armadura. Assim, ó. Boa, salve, jogou muito. Ai, ele me agou, ele me agou. Ah, não, não vai dar pra pegar essa merada porque eu não consigo voltar, mano. Ah, olha o meu bloco sumindo, na moral, mano. Isso é muito injusto. Fiquei comigo, coro. Eu morri pra ele. Ai, a gente pegou o cano. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, não, tô aqui, tô aqui. Tem mais um vinho. Eu tô vendo. Ele se marcou. Ele não me marcou. Ele não me marcou. Ele jogou. Ó, esse cara deve tá cheio de item. Tô destacado. Tá chegando. Nossa, se foda-se, cara. Se ele tinha item de esmeralda, ele não tem mais. Salve, para de ciclo, salve. Vai, vai, não se quebra, não se quebra, não se quebra, não se quebra, não se quebra. Mano. Nossa. Não, ele pegou o deburritte. Cara, eu voltei no bloco. Era pra você ter ido seco agora. Não, porque ele ia chegar ali e me dar um hit. Daí eu ia tomar triple hit e morrer. Foda-se que ele vai vir low com o grid egg. Foda-se. Eu vou pro São Paulo. Vai, Stomp, Stomp. É, é, ele... Ele tá com o depil. Vai nem depil, caralho. Pera lá, pera lá. Ai, cara. Ele... Ainda bem que ele... Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer. Eu não consigo. Eu não tenho o que fazer. Eu tô muito medo. Matei. Matei. Nem f... Tô indo. Tá, eu vou pegar a Esb. Eu vou pegar a Esb. Quantos melhores você tá? 4, 4, 4. Mata ele. Será que é Metals ainda, pronto? Não sei. Mano, ele tá com 11 de vida ainda. E eu vou voltar pra matar ele. Ah. Mata aqui. 0 de vez. Ah, 0 de vez. Você mata. Olha, eu vou... Eu vou usar essa parte de pulo. Esse cara é ruim. Esse cara é ruim. Sobra que é bom. Não deu pra... Mano! Ele bate todas. É muito looping essa porra. Não vi. Fodeu. Nas novas é ruim. Só que o outro é bom. Tô confiando. Pera. Mano! Eu não vi ele. Caralho. Mano! Não, esse cara é invisível. Esse cara é um homem invisível. Eu vou mid. Eu vou mid. Que tal? Eu vou mid pra passar todo mundo. E é isso. Receba. Pode ir. Pulou. Ele não leva. Ele não leva. Cadê o outro? Ele tá aqui comigo. Eu tô aqui mais um... Eu acertei ele. Eu fiz os dois voltarem. Eu gastei 3 meraldos e eu fiz os dois voltarem. Eu tirei pressão da gente. Tem um cara high. Eu tô vendo. Matei. Ah, esse tem mais um. Você veio. Eu acho que... Se pá mata os dois. Não mato. Ele é tipo contra a parede. GG. Se ele... Ele vai dar. Ele vai derrubar. Tá bom. Meu Deus. Eles não deram a cama deles. Ah, não. Eles voldaram. Ai, caralho. Eu matei ele. Meu Deus. Eu tava literalmente um bem básico. Eu levei, 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 levei. Pulou, pulou, pulou. Eu não tinha machado. Desculpa o negócio. Cadê? Eu vou sair daqui. Foda-se. Não deu pra me matar. O que você tá fazendo? Eu não consigo trocar o pet com o mod. Beleza. O bagulho é tudo. Você tá selecionando os cosméticos que você vai usar amanhã enquanto os cara tão pegando esmeralda e invisibilidade, tá ligado? É isso. Foda-se. Vai. Nós matamos um pelo menos. Essa é a meta. Ai, caralho. Ele usou um pingue. Sim. Ele tem tanta vantagem só. Meu Deus. Você viu isso? Eu não tenho mais bloco. Eu mato, eu mato. Pulou. Eu mato, eu mato, eu mato. Ah, não. Ele tem que push. Não mato, não mato, não mato, não mato. Ele correu o mid. Eu tô... Eu tô indo mid. Ele vai tacar parouro. Recua, recua, recua. Uh. Toma. Tô atrás dele. Sanguinário, sanguinário. Eu vou ficar aqui em cima pra ele não poder subir. Ah, ele vai voltar. Subiu. Cadê ele? Meu Deus. Vou ficar metendo uma dancinha aqui, né? Cadê a dancinha? Eu não vi a dancinha. Olha pra mim. Não tá dançando. Droga, não. Tá dançando. Eu vou invisível nele, tá? Indo pra base verdes. Eita, com o prot, porque não pode ir. Não pode ir, mano. Vou botar kill. Três de vi... Ah, GG, GG. Nós ganha isso, salve. A gente não pode perder pro... Relaxa, relaxa. Eu volto. Pro flap dunks e pro white dunks, tá bom? Eles foram low. Pô, ele foi de... Ele foi pro nosso dima. Ele foi pro nosso dima. Calma aí, eu vou dar um isso aqui. Esse cara é muito random, mas... Eu matei. Jogo com outro cara que eu não... Olha, eu vou segurar a pressão. Eu vou segurar a pressão. Eu vou pegar esse, então. Pega, pega. Pega, pega. Vai segurar o de pixel lá. Esse cara é muito fun. Ele tá... Ele tá perdido. Ele tá segurando a pressão pra caralho aí. Ah, não é ninguém. Eu peguei esse. Ah, acabou meu bloco e ele é low ping. Ele pega um low hit de... Não sei não, mano. Eu vou roubar o tirador deles, calma. Não é isso. Não, eu não consegui roubar. Ele tá indo pro dima de novo. Que delícia. Pois. Você ganha esse, ouviu? Eu acho que sim. Matei, matei, matei. Você mata. Mais cara aqui, ó. Tompe, tompe, tompe. Técnicas de HG. Eu vou pegar alguma coisa e vou voltar a vocês viram pra eles. Pô, salve, joga muito. Mano, esses caras são muito ruins. Eu tô conseguindo ganhar deles. Nossa, o salve tá conseguindo ganhar deles. Meu Deus, eles são muito ruins. Pô, eu preciso de armadura aí, pelo amor de Deus. Eu fiz... Eu fiz um trollface aqui. Puxa. Ele tá subindo, porra! Vai, você, você sobe nele. Recua, salve, recua, salve. Eu tô muito longe, eu tô no dima. É, ou o salve vai sepa nele. Recua o salve, vai sepa. Salve vai sepa. É, ou você vai sepa. Você me trapou, salve. Eu vou destruir ele aqui, ó. Destruir. Destruir. Completamente. Pô, ele... Calma, eu acho que ele deixou eu passar. Acho que ele deixou eu passar. Eu vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Só segura. Parabéns quando eu comprei tudo. Eu posso acertar ele com o Big Jag? Não, eu... É, eu não quebro. Não, eu quebro, eu dei followers nele de novo. É isso, receba. Mano, você vai matar esse cara de novo. Ah, tá. Fica meio engraçado. Eu... Eu... Eu dei um triple hit nele e eu tava batendo na mão. Quer ver? Eu vou matar ele na mão. Não. Ah... Nuba. Eles vão... Eles vão contestar agora. Eles não vão ter isso rápido. Eu caio, bridge. A gente vai pelo low agora, beleza? Bora, bora, bora. Oh, bora eu dar for sure hoje. Calma aí. Eu também. Tem um dia muito boa. Ah, eu preciso de itens. Bastantes itens. Eu só preciso de tres ouros, mas eu preciso de muito ferro. Isso deve ser o bastante. Ah, eu tô fazendo 24 cps. Caralho. Eu preciso de mais ferro. Peguei. Olha. Ele tá fazendo o high bridge. Oh. Vocês vão ficar, tipo, reclamando, tá ligado? Uh! Não vou... Não! Ah, porque da ponta ele tinha a cabeça de stick arrumado. Eu descobri que eu tenho... Eu descobri que eu tenho algum problema tentando fazer a prótese. Eu não matei ele. What the fuck? Tá, eu tô 1v1 contra o White Dan. Ó, meu Deus. Eu tô 1v1 contra o White Dan. 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 Eu tenho. Eu levo. Você leva. Você leva. Eu levo. O filho da puta tá com uma Fireball em mim. Ele conseguiu errar. Não. Ele conseguiu. Não. Eu sou doente. Ele tá com uma Fireball em mim. Eu consegui treferir. GG. Muito easy. Eu consegui levar agora. Second Heart, já sabe, né? Adivinha que o cara é todo... URGH! Na T. T3. GG. Ih, ele vai dropar em mim. Eu vou ir pro Dima deles. Tem uma pote de pulo e um do Jag no baú. É? Eu tô 1v1 com outro Flap Dan. Que isso. Eu tô 0v1 pela cama, né? Oh, meu Deus. Nossa. Matei. Não, eu não tenho bloco. Eu não tinha bloco. Chegou em mim. Calma, agora eu quebro. Agora eu quebro. Confia. Eu sei que eu tipo quebrei nas duas parti... Não, não. Verdade. Isso aqui quebrou em uma. UF! Não deu. Ele tá esquivando 4 de vida! Pô, por favor. O que eu vou fazer? Nossa, o que eu vou fazer, galera? Peguei 2 kills. Ah, até não estranha se não tiver minérios na Forja, beleza? Beleza. Ó, ele tá passando o Tongong pela Bat. Se eu não quebrar, eu sou muito novo, ó. Se eu quebrar, eu vou ficar triste. Ih! Tem um buraco na ponte, foda-se. Muito esperto. Eu não quebrei, eu sou muito... Ah, tinha outra atrás. Mano, eu não olhei pra trás. Que droga. Pô, na man... Ah, não. Olha esse bloquinho ainda, cara. Acontece com os melhores. Eu não vi. E tem base. Ó, tem. Ó, o cara tá... Ah, tá. Eu não. Não, porque ele é muito low ms. Ele tá com um novo item. 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 Eu espanquei o Watchden. Cadê o... Tá. Por que tinha um buraco ali, cara? Por que tinha um buraco ali, mano? Eu fui, tipo, destruído pelo Watchden. Vou falar a verdade que... Como se vocês nunca ir no Watchden? Cadê o Watchden? O Flap. O Flapden que está passando por baixo. 7 kills, isso. Nossa, eu matei ele. Só assim. Tá nós dois na base. Agora não vai ser. Porque, na moral, a gente tem que levar esse lado. E por que você foi seu burro? Eu fui, tipo, só tive a segunda vez. A filha do... Mano, esse cara. Ele é muito bom. Ele não sabia jogar. Mas ele pula e... Pega um hit de da puta que parada. Ele pula e clica. Tipo, ele faz... Vou te destruir. Ele pula e clica. Ele pula e clica. Ele pula e clica. Ele pula e clica. Eu tô segurando. Você quebra, sabe? Agora que você fala. Eu peguei esse, gente. Sabe? Eu vou morrer, sabe? Não, você não pode morrer. Eu morri também. Eu sou retardado. Ó, o cara tá aqui na base. Ah, ele é retardado. Ele tá dentro do gerador. Eu matei ele. Tá, agora eu levo a cama, tá? Eu tenho... Agora que eu levo a cama. Eu morro no Void. No Void. No Void. Ai, ele tá invisível. Ele levou a cama. Ai, eu vou, eu vou, eu vou. Morre. Eu quebrei, sabe? Não, sabe? Não me deixe sozinho, sabe? Eu gravei, eu gravei o tomo no palco. Eu vou, eu vou. E daí é que acabou o espaço do meu disco. Aliás, se inscreva pra eu liberar a monetização logo e comprar um no HD. Mas acabou o espaço do meu disco. E daí eu tive que gravar com replay depois. Ó, a gente perdeu a cama aqui. Daí eu matei ele. Desse lado. Daí eu quebrei a cama. E tipo, eu corri, eu corri pro meio. Não tinha pra onde ir. Eu só corri pro meio. Daí eu peguei as duas maraudas. E eu fiquei tipo, mano, eu tô secado. Se eu ficar aqui, os dois me comem um pela frente e um por trás. Se eu ir pra lá, o cara me come. Se eu ir pra lá, o cara me come. Só que menos porque ele é pior. Daí eu fui pra lá. Daí eu fui no dele seco. Mas o que que ele faz? Ele toma uma porra de uma invi. Daí tipo, eu fui comer a gap. O que eu atrapalou. De nada ele apareceu na minha frente, invisível. Daí eu fiz isso aqui pra tentar não tomar café. Só que ele quebrou. Eu volto no mapa. Agora vamo ver o que aconteceu na nossa base, né? Calma lá. O que aconteceu na base? Salve passa vergonha ao vivo. Eu pensei, ah, ele tá indo, né? Daí eu não sabia onde ele tava. Ele pulou atrás de mim e me deu um rite. Ele quase quebrou antes, só que ele errou a milha. Eu sei, eu sei que vai acontecer isso. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Como você morre, como você morre. Eu volto. Não, eu não sabia que existia aqui, tá vendo aqui? Ai, caralho. Eu não sabia que existia isso aqui. Eu não sabia que existia isso aqui. Olha, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Eu nem olhou, nem olhou. Nossa senhora, pessoal. Eu volto um triple hit, quadruple hit. Eu não Peti Eu não Peti